E aí pessoal, hoje um dia triste para a República Brasileira, triste porque a gente recebe a notícia de que o deputado Jean Wyllys vai abrir mão do mandato dele, ele estaria indo para um novo mandato na Câmara dos Deputados, não vai assumir, vai ficar fora do Brasil por causa de tantas ameaças de morte que ele vem recebendo. Bom, eu não preciso nem dizer que eu sou muito crítico à conduta do Jean Wyllys no passado político dele, tanto referente a muitas pautas concretas, eu admiro muitas das bandeiras que ele representa, mas acho que muitas pautas concretas que ele defende, que o PSOL defende de maneira geral, embora eu também reconheça que ele seja melhor que o normal, a média do PSOL em diversos campos, mas discorde muitas pautas que ele defende mais. Sempre discordei, achei muito ruim a maneira, a atitude, a forma pela qual ele faz política e defende as pautas dele. Uma forma teatral, que joga com as redes sociais, que busca alimentar a polarização ideológica e partidária que o país vive, o PSOL se alimenta muito disso e o Jean Wyllys também, então é que agindo para conseguir o aplauso das redes sociais, suscitar o amor de um lado e o ódio do outro. Em muitos momentos, como por exemplo naquela cusparada lá no Jair Bolsonaro, na verdade eles faziam um par na Câmara, antes do Bolsonaro ter sua ascensão meteórica, os dois chegaram a fazer meio que um par na Câmara da direita e da esquerda, com esse mesmo tipo de política que, na minha opinião, rebaixou o nível da política nacional. Já não era alta, mas rebaixou. Mas enfim, o Jean Wyllys, dito isso, eu reconheço e lamento muito a gravidade e a seriedade do que aconteceu hoje e ofereço, sei lá, desejo, dou todo o meu apoio ao Jean Wyllys, porque eu não tenho a menor dúvida que ele sim recebe muitas ameaças de morte, o que é uma coisa grave. E não tenho dúvida também de que ele acredite genuinamente que a vida dele está em risco. Conforme ele já contou aí na entrevista à Folha, ele sempre recebeu muitas ameaças de morte, até pelas causas que ele defende, mas ele nunca levou elas a sério, porque achava que nada poderia acontecer, eram ameaças vazias. Até, evidentemente, que a Marielle Franco, do partido dele, vereadora do Rio de Janeiro, é assassinada. E daí todo mundo. E daí ele passa, por exemplo, para ser escoltado. Num clima de campanha em que as ameaças só crescem, em que a polarização está piorando. Em que, inclusive, você tem um crescimento até de agressões homofóbicas ao longo da campanha. Ao longo de uma campanha presidencial, que ele não tomou parte diretamente, mas na qual ele foi objeto de fake news gritantes, grotescas e que aumentaram ainda mais o ódio contra ele. Então disseram que ele estava buscando financiamento na Lei Rouanet para fazer um filme com Jesus gay. Outra, a mais grave de todas, na minha opinião, dizendo, atribuindo uma falsa citação a ele, de que ele seria um defensor da pedofilia. E nisso o ódio contra a figura do Jean Wyllys só cresce, as ameaças só crescem. E veja, defender pedofilia, defender abuso sexual contra crianças é algo que, na cabeça de grande parte da população, torna a pessoa um objeto legítimo da violência, sem peso na consciência algum. Tamanha a monstruosidade disso. Uma acusação falsa, em que foi muito difundida e que muita gente ainda acredita até hoje, porque o mal que é uma notícia falsa dessas causas não é eliminado depois que ela é tirada, ou que o criador dela tem que pagar a indenização, nem nada disso. O mal dela continua atingindo muita gente acreditando até hoje. Então, foi alvo de fake news, um clima de polarização crescente, alvo de cada vez mais ódio e pior. Vê que o principal antagonista dele na Câmara dos Deputados tem uma ascensão meteórica nesse ano e é eleito presidente da República. Numa campanha de hostilização e de demonização também da esquerda, das pautas LGBT que ele representa, piorando o nível de ameaça que ele sofre. Revela-se que o Marcelo Freixo, também no partido dele, também está sendo alvo de tentativa de morte pelas milícias e pior de tudo. Começa a se descobrir, nada provado ainda, mas começa a se ver indícios de possíveis ligações entre a família Bolsonaro e as milícias do Rio de Janeiro que mataram a Marielle Franco. E nisso, a vida do Jean Wyllys cada vez mais alvo de violência, cada vez mais alvo de mentira, de hostilização, tendo que ser escoltado por aí. Ou seja, uma vida que deve estar um inferno, porque você não pode mais viver de forma minimamente normal. Você está, assim, a todo momento sentindo, mesmo que não tenha alguém ali tentando te matar, só o fato de você ter que ir escoltado por aí já deve colocar a sua cabeça numa outra condição. Então eu não tenho a menor dúvida de que sim, ele é alvo de uma... dos oponentes políticos, de campanhas, assim, difamatórias, vergonhosas, baixíssimas, mentirosas, e da população em geral, alvo de hostilização e crença em fake news, que torna, assim, ele um alvo possível para muito maluco por aí. Eu acho que o tipo de... a gente tem que distinguir. Primeiro, tenho certeza que ele acredita que sua vida corre perigo, mas eu também distinguiria. Uma coisa é essa hostilização geral, que pode levar um maluco, digamos, um Adélio Bispo da direita, que acredita nas paranoias, acredita nas fake news e vai lá tentar sozinho matar o João Iris. Isso eu acho bem capaz que pudesse acontecer mesmo. Outra coisa é você estar mais envolvido, diretamente envolvido, como era o caso da Marielle Franco, como é o caso do Marcelo Freixo, num conflito, numa briga, na denúncia, na investigação contra milícias numa cidade, no Rio de Janeiro. Ali você fica alvo de operações e de planejamento de assassinato, talvez de uma forma mais perigosa até do que o próprio João Iris seria alvo. Mas, mesmo assim, ele também está com a vida em resíduo. Ele vê gente do partido dele sendo morto ou sendo alvo de planejamento de homicídios, por pautas das quais ele partilha. Ele recebe diversas ameaças, então, perfeitamente compreensível a decisão dele e não vejo nenhum cabimento em criticá-lo. Bom, dado isso, ele tomou essa decisão, é grave para a República Brasileira, porque a gente está vendo o exercício da nossa política ser comprometido pelo clima de ódio que está sendo gerado e gestado nesse país. Como é que um líder como Jair Bolsonaro, um presidente, reage nessa situação? Esse era o momento, por exemplo, do presidente da República mostrar alguma grandeza. Um momento de dizer, olha, lamento muito a situação, evidentemente que estamos em lados opostos, mas o meu governo tem um compromisso total de ser contra qualquer tipo de violência preconceituosa, de orientação sexual ou política ou qualquer outra, e temos o compromisso de investigar e ir atrás de qualquer ameaça feita à vida de qualquer parlamentar. Essa seria uma reação, assim, perfeitamente esperada e que demonstraria uma grandeza do presidente, mas ainda tiraria dele a peste de ser alguém que hostiliza, que alimenta homofobia, seria um passo na direção contrária, sem estender a mão na direção contrária. E o que ele faz depois do anúncio? Faz um tweet dizendo, grande dia, botando emojis ali, dando a entender que está comemorando o fato, né? É chocante, é grave a gente notar isso. Essa ser a reação, né? Uma comemoraçãozinha meio cínica, porque não diz que é aquilo, mas deixa entender, né? E depois, quando a mídia mostra isso, vem dizer, não, é fake news, eu estava falando que Gotau comemorando a Bolsa brasileira. Aham, tá certo. Bom, para acreditar nisso, tem que querer defender o presidente, não importa a baixeza que ele cometa, né? Não importa quão baixo ele desça, quanto ele se rebaixe, quanto ele enlameie a vida pública nacional, a pessoa, mesmo assim, como um cachorro, está disposta a defendê-lo para acreditar nisso. E, mais do que tudo, uma pirraça cínica dessas mostra, infelizmente, que nas mais altas esferas de nossa política está sendo ocupada por pessoas de estatura moral de um moleque. Não digo nem de um... O presidente não espera muito mais, né? Até do que um homem comum. Não é a estatura moral de um homem comum, é a estatura moral de um moleque mesmo. Não sei se é diretamente... Não sei se é o Jair, isso é importante dizer, não sei se é o Jair que cuida do Twitter dele. Dizem que pode ser outras pessoas, como, por exemplo, o filho dele, Carlos, ou alguma outra pessoa. Mas o fato é que foi isso que ele... A imagem pública dele, a comunicação pública dele prestou-se a comunicar. Bastante grave. Vejo o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, rival do Jean Wyllys, também do democrata, de direita, uma mensagem meio protocolar e corretíssima, dizendo, olha, sempre sou muito crítico a ele, todo mundo sabe, lamento muito a decisão e é inadmissível que passem impunes ameaças a qualquer deputado. Pronto, mensagem simples, séria, mas que você pode respeitar. No nosso presidente da república, a gente viu uma pirraça cínica da pior espécie, num momento de ódio na política brasileira, em que a gente está vendo políticos sendo mortos. Curioso, né? Curioso que as ameaças de morte e as mortes de fato estejam vindo muito mais para políticos de esquerda, ao invés de políticos de direita, que enchem a boca para falar que combatem o crime, não sei o quê. Mas na hora que o crime age, vai matar, por algum motivo ele não mata os caras da direita que estão falastrões, estão matando gente da esquerda. Então, eles estão sendo ameaçados. Bolsonaro foi alvo de uma tentativa de homicídio. Ele sabe como isso é grave. Como é possível que no momento... Seria bom ir lá atrás. Jean Wyllys, por acaso, foi espirraça com a tentativa de homicídio do Bolsonaro? E agora que ele está recebendo tantas ameaças e decide agir com base nisso, ele recebe uma reação dessa? Enfim, é grave. É grave que o nosso presidente, inclusive com a história pessoal que ele tenha, decida agir assim. Adere os bispos, existem em todos os lados. Malucos, que nem no matar alguém, existem em todos os lados. Jean Wyllys tem bons motivos, motivos muito compreensíveis para temer, sim, por sua vida. E ninguém pode exigir de ninguém que seja mártir por uma causa. É muito fácil dizer, não, tem que ficar mesmo, enfrentar, não sei o quê. Quero ver quando é a vida da pessoa, né? Quando a pessoa já não tem vida, sendo escoltada por aí, pra cima e pra baixo, não pode agir com a menor liberdade e naturalidade, recebendo uma violência crescente, tendo a reputação dela jogada no lixo por mentiras. É muito fácil cobrar dos outros, né? Mas quando é pra nós mesmos, daí a coisa é diferente. Então, enfim, espero aí que o Jean Wyllys consiga sair por cima dessa, respeito totalmente a decisão dele, mas também lamento, lamento pela perda pra vida pública nacional e espero que as bandeiras que ele represente não deixem de ser representadas, embora eu seja tão crítico, tanto a muitas das pautas concretas que ele já defendeu, quanto a própria forma dele de proceder na política. Se estamos nesse clima polarizado, as duas partes cooperaram. Neste momento, que a gente esperava da mais alta instância do poder nacional, um ato de grandeza, tivemos um ato de baixeza. Sebastião de Graffi.